Serginho no segundo, Hernani Banana tomou, Marcelo de primeira, Lúcio, segurou bem pro Wilson Tadei, vai dominando em busca da área, foi derrubado. Júlio César está próximo também, bate Tadei, à direita de Maró. 10 cravados, primeiro tempo de jogo, já bateu, enquanto Guarani ficava discutindo, João Paulo, atravessa a bola. O Guarani ficou discutindo quem ia marcar, quem não ia, o Toninho tocou de primeira, João Paulo, rápido, e este virou sem ângulo, a bola foi no travessão. O Dema bate forte, hein, mas ele tocou pro Serginho, antes do Serginho, pita, e a bola encobriu o Sinimário, o Santos perde outra boa oportunidade. Travou a bola, Dema, e em seguida a bola lá pro João Paulo. Júlio César marcando, buscou bem, Paulo Isidoro, Serginho, Sinimário. Na cabeçada de Serginho, o escanteio, uma bola bem tirada por Sinimário. Bom contra-ataque do Guarani, com Hernani Banana, Dema por trás, vai dominando, boa bola pro Marcelo, não estava impedido, bateu. Um a zero, Guarani, aos vinte minutos, trinta segundos. A defesa do Santos dava condição para a entrada do Marcelo na grande área. Arrebessa o manual pra Toninho Oliveira. Wilson Tadei na grande área, sobrou o pita, tocou bem, Serginho. Atenção, vai sair cartão amarelo aí pros dois, Júlio César e Serginho. Vermelho, para os dois, expulsos, Júlio César e Serginho. A disputa de bola, mas ele foi apanhado. Paulo Isidoro. Em Dema. Novamente a Paulo Isidoro. Apertada ali pelo Almeida. Tirou bem, Serginho, retorno, olha o empate. A bola foi tirada lá de dentro pelo Wilson Tadei. E o pita passou da bola. Aos vinte e nove minutos. Everton. Boa bola do Dema. Novamente pita, depois da bola ter passado. Ele deu. No empurrão de Almeida, que vinha. Ele deu o pênalti, que a torcida comemora. E a expectativa, bateu. Um a um, na Vila Belmiro. João Paulo, cobrando o pênalti, empata. Vem Lúcio, sem impedimento. Togou uma bola em curva ali. Banana antes dele, Toninho. Chiquinho. Recebe Everton. A banana bateu. Encerra o jogo na Vila Belmiro. Arnaldo Cesar Coelho. Um a um, Santos e Guarani. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto